Ele permanece uma entidade desconhecida, cujos motivos são inocentes, até incompreensíveis. Mas eu posso ser certaine de uma coisa. O seu sonho será meu nobre. Eu gosto de cox. Na verdade, eu gosto de cox. É eu, Blake Hunter. Beleza, vamos salvar aqui, pelo amor de Deus. Que isso? Nossa ratazana maligna! Sai! É um gato? Blake Hunter chutando gato. Sofra, felino! Eita porra! Oh, yes! O que é aquilo lá? Tem um cara lá dentro. Ele quer porrada, será? Não, ele é um monge budista, pô. Uma das regras do budismo é... Meu Deus! Querem cair na porrada comigo! Seus monges, filha da puta! Vou mostrar um pouco de paz pra vocês aqui, ó. Paz de espírito. Vocês vão virar espírito. Eita porra! Ai, tu voa e eu chuto, filha da puta! Se liga! Voa lá pro céu, arrombado. Blake Hunter. O que é aquilo ali? É uma luva! Vamos ter que dar uma lida, gente. Ih, são bolas vermelhas nessa fase, hein? Luva de punheta. Segura e ative para dar um dano muito foda. As mãos do Blake vão piscar em roxo quando utilizado. Simbora. É pau no gato. Assim que o gato me deixar fazer algum ataque... Mano, se o gato defende no chão, o que eu faço? Olha isso, eu tô empurrando um gato feroz no chão. Essa é a vida de Blake Hunter. Chutar gato, chutar monge. Essa luva dobra o soco do Blake Hunter, com certeza. É o objetivo dela, mas eu vou deixar pra, tipo, um momento assim que eu sentir que vamos necessitar, tá ligado? Esses caras são fracos. Só eles são, tipo, eles têm uns ataques insanos, mas eles não são fortes, mano. Aqui é pra ir embora já? Mano, que merda é essa? Eu tô atravessando tudo, não consigo entender nada, mano. É o lugar de teleportar mesmo, gente. Ele fica no início da fase já. Eu não achei uma vida ainda, agora que eu me liguei disso. Ah, já tô com 33 bolinhas. Ah, não. Não, não. Tu não. De novo, não. Nesse mapa, no speedrun, coletou 196. Eu vou me matar. Aqui, ó. Vidas. Ih, não era vida. Um dos negócios era um vaso bizarro. Cara, tá muito escuro aqui. Tá difícil de encontrar forças pra querer acabar esse jogo, porque ele tá ficando mais difícil. Tá, esse cara voa, mas ele não consegue me alcançar rápido o suficiente pra eu não fugir, tá ligado? Obrigado. Desgraçado. Morra, seu monge! Tá, a gente tá com esse item aqui, ó. Que é tipo uma bola, um vaso. Sei lá que merda é essa. Deixa eu ver o que ele faz. Armadura. As nossas roupas vão ficar... Ah, é limitado. É limitado, mas ele nos dá uma armadura. Pô, só tô com item de tempo limitado, mano. Que merda. E eu tô com 44 bolas só, mano. Gente, acho que eu acabei de me ligar o que a gente tem que fazer. Vocês vão ficar meio de cara. Mas olha onde fica. É aqui, ó. Tá vendo aquela barrinha ali, ó? Eu acho que é aquela barra ali, mano. Ó, tamo na beira do C. Vamos espancar uns caras e ver se a gente vai sair da beirinha do C. Se a gente sair, quer dizer que é aquela barra mesmo. Aquele cara lá, ó. Ele já tá querendo pau. Vamos dar um pau pra ele, tá ligado? Ah, é o vermelho de baixo, ó. Tá na bordinha do C agora. Tá, eu tô prestes a morrer só. Só tem esse problema. Esse é o último momento que eu precisava de uma luta, mano. Mano? É sério que isso aqui não era um caminho? Vai se fuder o seu jogo de merda. Nossa, vai tomar no cu, cara. Que jogo de bosta, cara. Que joguinho de merda, gente. Será que vale a pena ter comprado? Cara, acho que não. Mentira, vale sim, vale sim. Eu me divirto, eu gosto. Quem não gosta de um jogo horroroso, né? Tudo merda, fudido, desagradável. Tá, voltei do save aqui que a gente tinha recém feito, graças a Deus. Só tem um problema nesse save, eu tô com nada de vida. Eu vou começar a fazer uma meta nas lives que vai ser, tipo, pague por este jogo, tá ligado? Aí eu compro o jogo, coloco a meta com o exato valor que teve o jogo. Eu venho aqui, eu jogo ele por horas. Aí a galera unida paga pelo jogo e a gente não sofre mais, é isso. Tá, ó, eu vou fugir desse cara. Nossa, que mapinha mais ou menos, hein, galera? Alguém falou que valia a pena ver o próximo mapa. Valia a pena por quê? Porque eu tô espancando monges e gatos? Que tipo de pessoa é você que você acha isso legal, hein? Eu achei irado. Preciso saber que tipo de pessoa eu acho isso legal, porque talvez tenha um problema aí. Tá, ali tem uma vida. Chegar escrotizando mesmo. Zero paciência. Tá lá. Já vou salvar. Não sou bobo nem nada, tá ligado? Vou pagar pro Vitor jogar o jogo do ET de Atari. Cara, eu acho que esse aí eu nunca vi a venda, pra tu ter noção. Não faço ideia do preço. Eu acho que não ia ter como pagar por ele em uma live, mano. Ou posso tá errado, né? Daqui a pouco é tipo um cem pilo e eu não tô sabendo. Mas eu imagino que seria tipo uns 500 reais, sei lá. Que ele ficou famoso, né? Por ser um lixo. Toda fama é uma fama. Faz uma última tentativa. Entra nesse menu mostrando a barra de progresso e aí aperta. L1, L2, círculo... L1, L2, círculo quadrado. L1, L2, R2 pra baixo. Oh my God! Gente, eu não sei como eu consegui fazer ativar, mas ativou. Hell yeah! Caralho! Pera, então o da invencibilidade existe também? Caso a gente fique louco e queira ver o resto dos mapas, é só a gente ficar invencível. Então, eu segurei todos os botões ao mesmo tempo. Foi algo meio que assim, mano. Tipo, meio ridículo, mas deu bom. Te garanto que você não vai querer ver o resto. Cara, será? Blade Hunter cearense. É Blake Hunter, cara. Mais respeito. Aqui é Capitão Blake Hunter. O personagem tem uma vibe de mistura de Bolsonaro e Silvio Santos. É, Lua, tu nunca deixa de me impressionar nas tuas comparações insanas. Tá, temos 47 bolinhas só. Vamos espancar todo mundo, é isso aí, mano. Vamos lá, cabeçudo. Cabeção de nós todos. Meu Deus, tá todo mundo cabeçudo. Demorei um tempo pra me ligar do que estava acontecendo na minha tela. Vai ser melhor, vai ser mais fácil de acertar a sua cabeça. Mônjico, zão. Vou te provar que Jesus é real. Volte aqui. Meus punhos vão te provar que o cristianismo é o caminho. Fui enviado por Deus. Uma chave, um pedaço de rim. De rim nada, um intestino grosso. Pra ver o que foi esse intestino grosso que eu peguei. Viado, incrivelmente não tem isso desenhado aqui. Simplesmente não tem um desenho dessa porra, mano. Botando Blake Hunter no Google aparece tudo, menos esse cara. Cara, eu acho que isso me diverte mais ainda de saber. O Blake é basicamente um personagem secreto. Olha, podem falar o que quiserem, mas eu duvido vocês acharem uma outra live stream que esteja jogando Perfect Weapon. Super catolicismo. Eu acredito na liberdade de expressão. Meu nome é Blake Hunter. E eu vou lançar um podcast. Estão chegando na metade. Mertarde. Mandei a boa. Eu acho que é 150, hein? Blake Hunter, filha da puta. Meu Deus. Tá. Ô, mano. Vou te mostrar o poder do catolicismo. Eu já falei. Viado. Gente, era um cara qualquer. Era um dos caras normais. Ele só me fudeu. Ele resolveu que ia me fuder e me fudeu. O que tu tá fazendo saltando aí, hein? Ah, tu trouxe teu amigo, né? Pro fight. Não se garante sozinho. Não se garante sozinho, beleza? Não, eu conheço alguns tipinhos assim que nem tu, tá ligado? Bem fracotes. Vem, então. Palhaço. Pau no cu. Blake Hunter na área. Blake Hunter, o dragão ocidental. Então, eu já aceitei que esse pai eu morro. Só que se eu morrer, eu vou voltar no save e vou usar as luvas pra entrar nessas salas, tá ligado? Aí eu vou aniquilar esses caras na porrada e acabou. Esse é o Zika? Tu é Zika ou não? Diga-me, monge, você é Zika ou não? Suas atitudes não estão nada, Zika! Tá, tamo com 92 bolinhas já. Acho que 93, na real. R1, R2, triângulo, círculo. No way. Oh! Oh my God! Caralho! Se liga! O exterminador do teu furo, o próprio, hein? Tá, ativei várias coisas. Proteção insana que me deixa roxo. Eu não tô conseguindo atacar, mano. Que joguinho merda, hein, mid? Tá, tô com super soco agora. Com proteção... Proteção. Só que meu soco não tá... Gente, pra explicar. Eu acho que o ataque não sai quando tu tá perto de qualquer parede. Porque a colisão do boneco buga e diz assim, ó. Não, tu não pode dar esse ataque porque tu tá perto de uma parede. Acho que é isso. É a única explicação que eu consigo encontrar, mano. Só que olha isso, cara. Minha barreira protetora tá servindo de porra nenhuma. Porque eu não consigo atacar os merda dos caras. As luvas de pirocagem não eram tão boas. Cara, tá cheio de entradas aqui. Eu não tô sabendo dizer se são entradas de verdade, ó. Tipo aqui, ó. Por que isso aqui tá com buracos? Por que esse mapa é horroroso? Por que esse mapa é não funcional e horroroso? É impossível saber onde é que dá e onde é que não dá pra ir, mano. Tô com 104 bolinhas. Tem uma chave ali que eu tô vendo. Deve ser importante pra poder zerar. Ah, pera. Tem mais coisa pra cá, ó. Que a gente não viu. Tipo a câmera não funcionando. Tá, esse daqui libera um pedaço do mapa. Eu acho que não mudou nada, gente. Eu realmente acho que não mudou nada, gente. Vida. Meu Deus. Tem mais vida lá no outro canto. Pega a vida, Blake. Pelo amor de Deus. Que isso, cara? Cara, que jogo difícil da porra, hein? Cara, eu acho que vale a pena um save, vai. Tamo muito perto de conseguir, mano. Tamo muito perto, mano. Fighting Island. Que nome criativo da porra, hein? A Ilha das Lutas. Tá, gente. Já tamo muito depois da metade. É só matar mais uma meia dúzia de monges ou gatos. Cadê os gatos, né? Quando a gente precisa deles. A Ilha das Loucas. Só se for mesmo. Puta que pariu essa Ilha das Loucas, viu? Meu Deus. Eu quero que vocês parem. E se vocês quiserem, tá ligado? Não sei se isso aqui tá virando vídeo depois. Não sei o que tá acontecendo. Mas eu quero que vocês vejam o que acabou de acontecer ali. Eu tentei andar reto pra uma vida. Enquanto eu fazia isso, trocou a câmera umas quatro vezes de posição. E simplesmente sumiu tudo de entendimento, de geografia do que eu tava vendo. Eu não sei onde eu tô agora. Aquela cura que tava ali desapareceu. Eu peguei ela. Foda-se, geral. Eu sou mais eu. Gente, que sacanagem foi essa. Mano, 159. Cara, tamo praticamente lá. Vamos conseguir sair da porra da segunda fase. A todo mundo que desacreditou, você tava certo. Mas eu falei que ia seguir tentando. Eu gosto dessa vibe assim de jogar mesmo as coisas que eu comprei. Até porque me faz sentir que não foi inútil eu ter comprado só pelo colecionismo, né? E é legal que eu posso ter essa experiência aí com vocês, né? Jogar pela primeira vez. Esse jogo merda aqui. Manter gravado pra sempre. Essa experiência. Terrível. Tem itens pra caralho pra cá, hein? Só que eu tô com medo agora de explorar esse lugar. Por que será, né? Por que será que eu tô com medo? Deve ser por nada, mano. Deve ser por nada. Na moral, prêmio pior câmera do mundo dos games eternamente. Perfect weapon, Playstation 1. Nunca vai existir nada igual, viado. Nunca. Tá. Super Blake Lifestyle, tá? É seguindo reto aqui a saída. É controle de tanque esse jogo? Sim. Não diz isso pra mim. Não diz isso pra mim. Tu não tem a coragem de me soltar uma mensagem dessas. É 200 pontos e eu tô com 193. É sério isso? É sério isso que eu vou ter que voltar até lá só pra cacetar um cara e voltar? Tá. Usei o Super Punch. Vou chegar naquele pique. Falar que a câmera do Devil May Cry é bem parecida com o desse jogo. Te falar que tu não sabe do que tu tá falando. Te falar que tu precisa jogar esse jogo e depois jogar Devil May Cry e aí tu volta. E me repete essa mesma palavra se eu tiver coragem. A câmera parece uns takes de The Office só se for porque é uma comédia, tá ligado? Cês tem que entender que existe uma diferença entre uma câmera pré-estabelecida, tá ligado? Um cenário pré-renderizado e simplesmente ser horrível de jogar mesmo. Ser horrível de jogar, ser horrível de andar, ser horrível de manipular o personagem. É, porra, é isso que estraga esse jogo, cara. Tu tá andando e troca pra 92 câmeras só que tu não sabe onde é que tu tá indo. Simbora, vamos acabar isso. Ô, mano, cês não falaram que eram 200, mano? Ô, mano, eu acho que tem que pegar todas as chaves, viado. Eu acho que tem que pegar todas as chaves do mapa, mano. E tem aquela chave lá no meio que a gente não pegou, mano. Aquela que eu não sei entrar, mano. Deve ser porque tem duas barras, né? Exatamente, cara. Só que agora fodeu, viado. Vamos fazer mais um save. E esse vai ser o save de literalmente ruxar o mapa todo. Tentando não tomar dano de nada, 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 nada. Pra, se Deus quiser, a gente conseguir chegar e atravessar aquilo lá. Eu acho que eu tô salvando em um monte de lugar diferente. Eu já estraguei todos os saves. Então a gente meio que tem que conseguir agora. Bem ali no meio do mapa é onde tá o negócio da água que eu não sei chegar. Aqui é uma parede, ó. Então não dá pra vir por aqui. Aí eu cheguei naquele lugar, mas ele tem água na volta toda dele. Chegando na parte onde dá pra ver a chave, tem uma ponte até ela. Aí que tá, não tinha, mano. Ele ativou alguma coisa. A gente andou na volta do negócio três vezes. A única coisa que parecia uma ponte não dava pra entrar e não dava pra pular. E tem um boss lá. Puta que pariu. Bom, eu vou rezar pra que a gente tenha feito alguma coisa no mapa. E essa coisa que a gente fez no mapa aleatória talvez tenha liberado já, tá ligado? Aê, a ponte surgiu. Nice, era aqui mesmo. Ela subiu, mas eu não sei como a gente fez ela subir. Só tem um problema, tem um boss aqui, né? Meu Deus, é o Dalai Lama. Mano, ele tá com... Ele tá com pijama. Ele tá usando calça de vó, de pijama, de vó. Holy shit. Vamos usar tudo que a gente aprendeu. Ô, mano, que câmera era aquela, cara? É, esse é ele? Sim, nada contra, tá ligado? Não vou zoar, nem nada, mas... Esse pá fodeu. Não tem mais vida nenhuma no mapa. E dois socos desse cara eu morro. Cara, tamo com pouco item, mano. Tamo com pouco recurso. Eu vou usar a luva. Eu vou usar a luva, mas infelizmente, assim... Esse pá não vai ser o suficiente, mano. Tem o código de invencibilidade. Lembre disso, porra. Será que eu vou recorrer? É um negócio tão ridículo assim, cara. Câmera desse jogo nunca deixa eu me impressionar, mano. Sério. Ele perdeu o cabeção? Sim, e não sou mais ciborgue também, mano. Eu perdi todo o conhecimento, né, cara? Faz sentido? Tomei um porradão e fiquei sem noção, mano. Tá na hora de malhar na biblioteca. Seria melhor malhar na biblioteca que malhar jogando esse jogo. Ó, vou salvar bem aqui, ó. Vou usar a luva. Aliás, vou salvar. Vou usar a luva depois de salvar. E, cara, seja o que Deus quiser. E é isso, gente. Filha da puta. Filha da puta. Não tá querendo me deixar ir, mano. Vem! Eu tenho super soco, pau no cu. Nunca que eu mato ele. Nunca que eu mato ele. Mano. Piscou minha tela, mano. Que sacanagem. Piscou minha tela, mano. Minha geladeira, quando ela pisca, pisca a tela toda, mano. Ficou preta a TV, mano. Posso que botaria uma malênia no chinelo. Usei várias vezes. Usei todas as luvas de porrada. Usei todas as luvas de porra. Ah! Ô, mano, que zoado. É, gente. É, gente. Cara, sabe o que é o mais zoado? Eu não tenho como recuperar a vida mesmo, mano. Tipo, não tem nada que eu possa fazer pra recuperar a vida. Se eu tivesse pelo menos uma barra de vida cheia, dava pra gente tentar conversar, tá ligado? Manda um de invencibilidade, aí vamos tentar usar ele pra ver se, tipo, se recupera a vida. Aí a gente coloca e tira. Cara, os caras fizeram o trabalho de programar negócio pra fazer cheat, só que ele não funciona. É genial, se tu parava pra pensar. É, não funciona, gente. Foda-se. Pegar a chave aqui. Com licença. Licencinha bosta. Tô passando. E agora eu vou dar o fora daqui, tá ligado? Oh, shit. Eu não consigo. Vem, então. Não dá pra sair da boss fight mesmo, então mesmo que a gente consiga pegar a chave, não tem cor. Eu não acredito que a gente fez tudo isso pra chegar no fim e não conseguir matar o cara, porque simplesmente não dá, mano. Esse é o easy do jogo? Sim, esse é o easy do jogo. Imagina alguém conseguir zerar isso na época que lançou. Cara, se tivesse esse par, sei lá, não levado nenhum hit durante o negócio todo, teria guardado umas vidinhas, tá ligado? Ó, círculo, quadrado, direita, esquerda, R1, R2. Nada. Tô apertando super rápido agora aqui, tentando. Acho que foi. Acho que foi. Então você acha que pode fuder com o Blake Hunter? Mal você sabe que o Blake Hunter tem o poder das trevas consigo. Vem cá, então. Se é pra eu cair, eu vou cair te quebrando no pau, irmão. Agora o negócio vai se tornar sincero, irmão. Com licença. A gente vai isso aqui, ó. Tu quer um tesouro? Tu quer um tesouro? Eu dou pra ti, ó. Pega o tesouro aí. Mentira, esse tesouro é de Blake Hunter, irmão. Só o verdadeiro Blake Hunter consegue pegar e usar ainda por cima. Se fuder o babaca. Porque tu acha que eu ganhei vários campeonatos mundiais de luta? Como estava na minha biografia do manual. Foi usando dica, foi usando esteroides. Foi usando esteroides, foi usando trembolona. Sempre foi doping. Sempre foi doping. E naquele momento, Blake Hunter se sentiu sujo. Ele havia derrotado um homem em uma batalha mano a mano. Porém, que valor aquilo teve? Ele havia fumado 35 crack pipes antes da batalha. Ele não era capaz de sentir dor. Ele então ia buscar ajuda na academia de Renato Cariani. Cara, vamos ver o terceiro mapa. Só olhar ele mesmo. Então, cara. Acho que o único ruim desse jogo é o... É o cara que tá atrás aqui do controle. Não, mas o pior é que é difícil essa porra, mano. Na moral, eu queria dizer que eu só tô no bando só. Mas é uma mescla de eu no bando e o jogo ser difícil pra caralho por razão nenhuma, mano. Não só entrar e zerar. Tá. Tá. Mais um teleporte efetuado. E pra onde vocês acham que a gente vai agora? Primeiro mapa era no meio do gelo. Mal parecia, porque era horroroso. Segundo mapa era um templo budista no qual a gente espancou todo mundo, ignorando o fato de ser budista. Esse terceiro mapa é realmente bom. Esse é o mapa bom que vocês estavam dizendo. Tá. Blake Hunter se encontra numa floresta. Meu Deus. Meu Deus. O que que é isso? Sai. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Coisa ruim. Coisa bizarra. Mano, me passou a AIDS. Mano. Que porra é essa? Mano, seja lá o que for, essa porra maldita, ela me passou a AIDS, mano. Cara, os gritos de agonia. Cara, porque eu não consigo pegar isso? Eu não consegui entender nada desse mapa, cara. Que jogo horroroso. Eu acreditei que o mapa ia ser melhor. O mapa é pior, mano. O que que é aquilo lá? É outro bicho? Ah, não, não. É um cogumelo bizarro. Deve ser um antídoto. Já era. Tô curado da peçonha de vocês. Tá. Pelo visto, eles não conseguem mais me dar o vírus. Você tem que achar um elevador numa árvore e aí vai começar o mapa real. Tá me dizendo que esse aqui não é o mapa real. Olha, eu acho que as aventuras do Blake Hunter chegaram a um fim justo, tá? Caralho, cara. Que jogo. Na moral, Lua, joga isso aqui. Na verdade, eu recomendo que todo chat jogue isso daqui. Pra vocês nunca mais reclamarem de gameplay de nada. Caralho, cara. Que câmera é essa, cara? Jogar três horas e meia desse jogo aqui te dá vontade de jogar qualquer outra coisa no mundo. Tá ligado? Literalmente, eu sinto que eu poderia jogar qualquer outra coisa no mundo agora e ser feliz. Eu sinto que nada me impede de ser feliz. Nunca mais na minha vida, tá ligado? Esse foi o Perfect Weapon de Play 1. Eu poderia sentar aqui e dizer pra vocês que eu me arrependo tremendamente. Eu não me arrependo, sabe? Porque eu saí daqui com uma lição. Eu saí daqui com uma lição de que nem tudo é bom mesmo, né? Tem coisas na vida que foram feitas pra ser horríveis. Esse jogo reseta a mente de quem joga. Isso é verdade. Eu concordo plenamente com vocês do chat, tá? Eu sinto que a minha mente foi resetada pra um estado primordial, tá? Quase de bebê, assim mesmo. Não pretendo ter experiências com ele novamente tão cedo. Tem um resto todo, tá ligado? Não é uma gema review, mas eu vou dar minha nota justa aqui pra esse jogo agora. E sendo sincero, é um 3, mano. É um 3 ou é um 2.5, mano? O meu dedo tá doendo de ter que ficar segurando pros lados com toda a força, porque era só assim pro personagem realmente começar a te ouvir. Os ataques eram horríveis. Nada era responsivo. Todos os momentos que vocês devem ter olhado pra tela e pensado o que caralho ele tá fazendo agora? Não era eu, era eu tentando fazer algo e o jogo dizendo não. Não dá pra atacar os bichos quando tá muito perto deles. Não dá pra atacar os bichos quando tá muito perto de uma parede. E essas duas coisas acontecem toda hora, porque a câmera do jogo é horrível e tu começa a andar contra a parede o tempo inteiro. É horrível se movimentar, é horrível de lutar, é horrível de conseguir entender a hora de tu bater e a hora do inimigo de bater. E simplesmente quando tu entra numa batalha é quase que um modo aleatório de Ah, vou dar uma porrada, não vou agora, o que vai acontecer? E aí pra somar e adicionar em tudo isso a câmera do jogo é a pior experiência de câmera que eu já tive na minha vida inteira. Não é um jogo que é que nem, sei lá, o Mario 64 ou qualquer outra merda assim, que é tipo um jogo antigo, bom e com uma câmera aceitável. Não tem desculpa pra isso aqui. Não tem desculpa pra ser tão ruim. Não é de uma época que as câmeras eram tão ruins. Câmera horrorosa, sinceramente, mano. Eu só dou os dois e alguma coisa, 2.5, 3, que deu pra se divertir um pouquinho, mano. Deu pra se divertir um pouquinho, mano. Deu pra rir, deu pra falar, haha, que jogo merda. E só por isso que ele tem algum ponto aqui, mano. Sinceramente, pelo amor de Deus, que grande bosta, mano. Que grande merda mesmo. É isso. E se a saudade toma conta, eu procuro alguma coisa que...